acima de mim, só Deus e a roda da frente e o cara tá dando grau aí ó, sorria você está sendo ultrapassado uma caveira aí velho, aí ó última semana aí deu fuga, aí deu fuga Fiquei, risiquei, risiquei tô com medo do que? Fica com medo senhor Fica com medo senhor Fica em pé senhor, nem droga não senhor aqui ó, meus bons trabalhos não, 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 não fiquei com medo senhor o que você está morando na mão? senhor, não sei nada senhor dei cinco mil litros de pó e aí ó não tem hora dei cinco mil litros de pó e aí ó tem cinco, mano mó dó né velho o que rodou cara dá pena pra caralho velho isso daqui é só as mulheres eu tava tomando onde você mora? o que você vai pra frente senhor? é um ramelão, ó desculpa senhor não é coisa não senhor os moleques só com a nossa assistência porque eu fiquei até parado por último senhor com a assustência senhor eu ia ficar parado já é conhecido já é nóia conhecido eu fico com dó eu fico com dó mas já é nóia conhecido tá vendo? vai porra entregador de pizza porra você até faz isso tá você vai fazer não vai tá a gente não vai não vai eu fico com dó eu fico com dó não vai eu fico com dó Nossa, agora vai, agora ó Ele entrou na contramão aí, ó Entrou na contramão, ele tá na contramão, velho Ele tá na contramão total, velho Agora não Agora ele foi pra mão normal Parou, se parar é humilde Se parar é humilde Se parar é humilde Porra Ele não vai parar Ele não vai parar Aí é laço, cara Na contramão, olha aí, ó Colocando a vida de todo mundo em risco, cara Alto Isso aí é autoestrada, quase, né Isso aí é uma Olha lá, já é ônibus Nossa Aí é estrada, ó Aí é estrada É, se vamos trocar ideia, não é ouço, né Se vamos trocar ideia, não é ouço, né Se vamos trocar ideia Olha lá Nossa, você viu a fina Você viu a fina, cara Não, esse aí tá mais, velho Mano, ele tá na contramão total, velho Tá na contramão total A mão corta, velho Pô, o policial eu já teria, velho O policial ele tá tancando, velho Porque Caramba, o policial adiantou, cara Ah Olê Olê Cara, esse cara é bom, mano Esse cara ele é bom, velho Esse cara ele é bom, velho Deve tá com a carteira vencida Só pode, velho Pra tá arriscando tanto Esse cara tá com a carteira vencida Olha isso, velho Mano Caralho Mano, o cara ele tá full Tipo, full GTA, né Cara, ele tá full GTA, velho Full GTA total, velho Onde que é isso? Soldado PM Matos Além de acompanhar o emocionado Tenho que modular na rede E ter a atenção ao trânsito É, eu gosto do nome que os policial dão pros caras, né É gordão, é fujão, é emocionado Onde que é isso? Alguém já reconheceu? Pô, o cara já pegou a estrada Caiu pra cidade Parecia que tá numa área mais de periferia Agora tá no centro Não é Osasco não, velho Caramba, ele deu Pegou? Pegou? Ele deu a fuga no busão Se liga Sorocaba, né Vazou Sorocaba Ó Ele entrou do lado do busão Aí o cara vai passar o busão Cadê o cara, ó Cadê o cara, ó Ó, ó Sorocaba Sorocaba Cadê o cara? A mais, velho A mais A mais, hein A mais, hein Porra A mais, velho A gente não tá falando de qualquer um Até o momento é o melhor que a gente viu Fuga moral já, né Cara Ele não tá E agora é dois já, né Agora já é dois, ó Mano A moto dos polícias corre mais que a do cara Sempre A moto dos polícias é mexida A moto do cara é humilde, velho Nossa Quê? Mil Aí o amigo Ó Ó Ó Ó Ó Mano Foi muito próximo, velho Aí já virou cinco estrelas, velho Aí já virou cinco estrelas, ó E cara Sem maldade Se tivesse uma pizza aqui Ele não Ele não zoou muito a pizza, não, velho Ele não zoou Já recebi produtos De 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 aplicativo Que veio com certeza Ele tá mantendo Ele tá levantando Ele tá levantando Pra pegar as lombadas E tal Tipo, se tivesse uma pizza aqui Taria direitinho Pode olhar, ó Repara só no bagulho Ele tá respeitando A A A A horizontalidade Do baúzinho dele Ele ali das costas Da mochila, ó Ó Ó Tá ali, velho Ó lá Pô, tu tá apontando Com o cara com o dedo, cara O cara, porra O cara é meu piloto, cara Tu tá intimidando O cara com o dedo, brother Dá um tiro pro alto, porra Olha que o cara tá aqui Meu amigo Mano Aulas 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 Mano Cara, ó Nem precisou mexer A hora que pegar o cara O cara já tá deitado Com a mão na nuca E outra Se você olhar, ó A mochila A mochila Intacta Ele deixou no chão, ó Deixou no chão Tirou a mochila Não jogou de qualquer jeito, ó Ó Não jogou de qualquer jeito Intacta Cara, o que que esse cara fez? Olha, eu chutei a CNH Era o licenciamento, velho Acerto moral aqui, né Você acha mesmo? Porra, cara O cara tomou uma fuga Cinco estrelas Pelo licenciamento Pelo licenciamento Agora eu te pergunto Foram explicadas As devidas multas E o condutor foi liberado Meu amigo, cara Quantas multas? Porque esse cara faliu, velho Esse cara faliu Com esse vídeo Quantas multas foram aplicadas Para o rapaz Porque o cara faliu Sem maldade, cara Quanta Se você, ó Se você pegar Um agente de trânsito Mostrar esse vídeo E contabilizar As multas As multas, cara Sem maldade Eu não tô falando Nem de pontos Na carteira Eu tô falando De valor em real Porque, pô Você passa Um farol vermelho Tu tá fudido, cara Um farol vermelho É quase metade De um salário mínimo Um farol vermelho, velho Eu tô rindo de tristeza Mas, velho Nesses casos aqui Eu acho que os caras Chegam e falam Mano, vamos Com certeza Os caras têm que fazer Um desconto, cara Porra, estrada Porra, tudo que o cara fez Contramão E volta E contramão E curva E não dá seta Não dá seta Da multa, cara Limite de velocidade Passar farol vermelho Mano Não, aí o cara escreve Porra, Gal Mas o licenciamento É cem reais Cara, a gente não tá falando Você acha que vão cobrar Só o licenciamento dele? No final das contas Tipo, paga o seu licenciamento Nesse caso Eu tenho a dúvida Esse caso é uma dúvida real Aqui a curiosidade Nesse caso Os caras pegam E usam esse vídeo E aplicam as multas Que tem que aplicar Ou os caras só fazem Um bem bolado E falam Porra, é o licenciamento E tá suave Tipo, esse caso, velho Isso é um bagulho Que os caras tinham que colocar Alô É porque é difícil O soldado Matos Ele não vai ter informação Disso Mas seria muito foda Os caras falarem Pô, através desse vídeo Foram aplicado Pô, 500 mil reais Do cara em multa 500 mil reais em multa 15 mil? É 500? É 15 mil? É 50 mil? Cara, esse cara Nesse vídeo Eu acho que ele fez Mais infração Do que uma pessoa Que faz infração Faz num ano Eu tô falando num ano Uma pessoa é um ano Esse cara Nesse vídeo Ele faz mais Mais infração Que uma pessoa Que não comete infração Numa vida Uns 15 mil Eu acho Pra cima, velho 15 mil pra cima E pilota E pilota, viu? E pilota, velho Parabéns, velho Ouso a dizer Que se tivesse Nas mesmas condições Não pegava Não é? E pilota, cara Olha aí Na manha do gato Descalço Satanás tá olhando Satanás tá olhando Você, cara De grau Descalço Aí, ó Satanás tá olhando Olha lá Tá tirando Ih, viu? Era policia rapazana Olha aí, Satanás Tá olhando, porra Tá atirando Tá atirando o que, porra? Olha, tá atirando o que, cara? Caramba, hein? Ousado, hein? Ousado, hein? Nossa! E a edição E a edição Fecha, fecha, fecha Não é fake, cara Não é fake, velho Você acha que isso daqui É fake, cara? Porra Você acha que isso daqui É criação de conteúdo? Oh, sem maldade Esse cara Esse cara aqui Sem maldade Esse cara, ele é louco, velho Porque eu vou falar pra vocês Eu não conheço muito de policial Mas esse cara Da Mitsubishi Se o cara ele tem Policial paisana de Mitsubishi Ele tem licença pra atirar Ele não vai atirar de dó Esse cara da Mitsubishi, cara Ele não quer, talvez É um lancer Mas mesmo assim, cara Não é? Esse cara aí, velho Se ele quiser atirar no cara Ele atira E depois ele se resolve E vai falar o que foi Esse cara Ele não é um cara Que se ele Ah, porra Eu não vou comprar Essa briga, não Mano Esse cara Ele podia tomar um tiro agora, velho Sem maldade nenhuma Que não era policial Pensou que é assalto, cara Como pensou que é assalto, velho? Não é policial? Que não é policial, cara Que tipo de assaltante Vai pegar a contramão Vai ficar olhando O cara numa moto, velho Assim Era assalto? É lógico que é policial, velho Vocês estão viajando, velho Lógico que é policial, porra Eu tenho certeza que é policial Vocês não sabem de nada Eu vou ver o vídeo Mas vocês estão de brincadeira, velho É porra Olá Inicialmente Ele havia conseguido fugir Porém Os policiais Já haviam repassado As características dele E um grupo de WhatsApp Da polícia Acho que é policial Mano Os caras foram na residência do maluco Na residência do maluco Na residência do maluco Porra Tem uns policiais Que policial? Aí eu não sei Ali é policial A paisana Que tá com o veículo Ou é policial Fora do horário de trabalho Que o cara é policial O tempo todo Isso é PM civil? Porque eu fiquei nessa dúvida Às vezes É a paisana Ou é o cara que tá fora Do horário de trabalho Porque fora do horário de trabalho O cara é policial também FBI? O Brasil deve ter O Brasil tem FBI? Que qual que é a FBI do Brasil? Tem? A BIM? A BIM? Aí é marketing A BIM é foda Tá vendo? Eu não conhecia FBI Porra Tem que Porra Cadê a Globo nesse momento Pra fazer uma novela Porra É a BIM É a BIM É a BIM Todo mundo no chão Cadê os filmes Cadê o Hollywood brasileiro O Projac Tá faltando Chegou os homens É a BIM A BIM é a CIA? Não É a Agência Brasileira de Inteligência Ah não É a CIA A CIA A BIM então é outra coisa A BIM é outra coisa Quem é o FBI brasileiro? FBI é É a Polícia Federal É a Polícia Federal O FBI é o Federal Burroughs Investigation É a Polícia Federal Tá certo A Polícia Federal Que chega e fala Pô Isso daqui não é mais Pra ronda escolar Isso não é mais um caso Da PM Isso é um caso Da PF Aí o bagulho fica sério Não é? É a Polícia Federal Quando a Polícia Federal Vai fazer a apreensão Isso agora é um caso Da Polícia Federal Pô é que a americana Dá um jeito em tudo Né? Os caras meteram o FBI É Federal Burroughs Investigation Que quer dizer tipo Tipo escritório de investigação federal É alguma coisa assim Né? Não é? Ah presente É tipo isso Né? Escritório de investigação federal Nossa cara Aja naturalmente Né? O que que esse daí Fez de errado? Por quê? Licenciamento Carteira Já cansou de ver É o Cabo Kleber Né? É o Cabo Kleber Ele deu a volta No mesmo quarteirão Ele tá dando volta No quarteirão Esse é o momento De você jogar Se você quer escapar Se você é presidiário Se você é ex-presidiário Se você tá com as drogas Esse é o momento De você jogar a moto No mato E sair e pular no matagal Cara Vocês acham que o policial Ele pula Ele pula pro matagal? Pula Vocês acham que pula? Porra É um matagal denso aqui Velho Pula velho Pula fácil Porra velho Porra Será? Ó Ele levantou os pezinhos Pra andar mais rápido Ele levantou os pezinhos Pra andar mais rápido Ó lá Porra Cara Porra Meu camarada Meu ejaculado Para aí Meu ejaculado Para aí Meu ejaculado Ó lá O ser humano Cara Olha 126 por hora O ser humano Sem maldade nenhuma Né cara Sem maldade nenhuma O ser humano Ele é uma máquina De fazer merda Né velho 126 por hora Não é muito Cara O cara Nessa moto Que o cara tá Talvez não seja muito Mas é muito Velho Não é Cara Ele tá tendo O cara É aquele rolê Velho Ele não sabe de muita coisa Mas ele sabe De De É Como é que chama? Esqueci a palavra De Fórmula 1 De túnel de vento Ele tá fazendo um rolê De Como é? A aerodinâmica Velho A aerodinâmica Velho O cara ele levantou As pernas Ele tá numa posição Pra moto dele Ter mais Aerodinâmica Pra ele poder Andar mais rápido Tá ligado? Olha a situação Que esse cara Se encontra E essa moto Do policial Porra É uma moto Firmeza Não é uma moto Qualquer E ele tá na esperança Que tipo A aerodinâmica A ciência Vai salvar ele E é um cara Que tá correndo A 125 Por hora Numa estrada Dando fuga Porque às vezes Ele tá com licenciamento Vencido E ele tá acreditando Na ciência O ser humano Não é O animal Mais bonito Do mundo Velho Ele tá acreditando Na física Ele tá acreditando Na ciência Mas ele tá esquecendo De Darwin E olha os buracos Do lado direito De uma estrada brasileira E aí de repente Ele acredita em tudo Mas ele não acredita Em Darwin Que pode a qualquer momento Jogar ele Dessa moto E matar ele Né? É aula isso Isso é poético Sem maldade nenhuma É inacreditável É inacreditável Olha lá Cara Do nada Ele apareceu No bairro Do nada Ele conseguiu Ele já venceu Darwin Ele já venceu Newton Ele já venceu Boa cara Todo mundo Criador da aerodinâmica Olha lá Duas estrelas Duas estrelas Já Cara Que tensão O maluco dirige bem Velho O que ele tá separando Dos policial Se eu for ver Ele dirige bem Velho Ele já distanciou Desse O cabo clever Ele tá meio Pô O cara meteu Ó Ó Ó Ele meteu Todo mundo Em condição igual Cara Ele meteu Uma estrada de terra E na estrada de terra Vai baixar A velocidade Em cada um Vai baixar Velocidade E aí Meu amigo Quem tiver mais coragem Vai embora Ele já botou Mano Um gênio Velho E eu ia falar Um negócio Mano Nem lembro Mas vambora Vambora Cara Esse maluco O policial Cabo clever Já tá meio Bá Cabo clever Já tá meio Bá Se ele vai Se ele não vai Ó lá Ué Acabou a gasolina Do cara Ué Ué Pega Eu gosto de detalhes Pega esse joelhinho Pra fazer a curva Alá Valentino Rossi Olha o que o cara mandou Uma boca Dália aerodinâmica agora Dália aerodinâmica Mano E aí Olha Meu amigo Puta merda Se joga velho Não tá comunicando Área verde Copou Nossa Mano Área verde Copom Você viu que ele falou Copom O que que é o copom Eu falei que tinha o copom O indivíduo foi abordado E conduzido A delegacia Por crime de trânsito E desobediência A moto foi recolhida Ao pátio Cara Não tinha nem Não tinha nada Então Não tinha nada Velho Copom é a central Né Cupom Ah Sabia que tinha um cupom Na história O cara não tinha nada Velho É só a fuga Pela fuga É só a fuga Pela fuga Eu acho que o crime de trânsito Que tava falando aqui Deve ser o bagulho vencido Que devia ter Mas tipo assim Não era outro Que não era criminoso Né Não era o criminoso Ele fez um ato aí Mas não era criminoso Cara Brincadeira O policial sofre Levanta a mão Carona Levanta a mão Levanta a mão Encoste a moto Desliga a moto O policial ele sofre Levanta a mão Levanta a mão Lá na parede Lá na parede Todos dois Com a mão na cabeça Levanta a mão É no rio né Porra Nooooooo Mota no chão Deita no chão Deita no chão Mare oito Mota o dois Mare oito Mota o dois Mare oito Noooossa Caiu a pistola Do cara Mano Prioridade Pra moto dois Mare oito Cadê o grampo Cadê o grampo Calma 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 Não tô gravando É o Berto lá mesmo Francisco Lamego Prioridade moto dois Abortou dois elementos Numa moto aqui Armado Quem tava pilotando aqui Tava contigo não Parecia o peçanha né Parecia o peçanha né Parecia o peçanha Dá o grampo Dá o grampo Você viu meu careca Meu grisalho Pô Olha a pistolinha do cara Não havia nada Contra os mesmos Sendo ambos liberados Ficando Aprendido O simulacro E a moto Para perícia Como não havia nada Contra os mesmos Cara Mano Aqui a gente já tem a resposta Que a gente falou Cara Se o maluco tá Com essa arma Claramente Que é um porra Sem maldade Foda-se Que é uma arma falsa Mas porra Vamos lá Os caras Azaralharam o gordão Por causa que ele tava lá Com o dispositivo eletrônico Que porra Sei lá Pode ser a pira do cara Agora Os maluco Que tá com uma porra Num simulacro Ninguém Ninguém chamou de gordão Ninguém alastrou os caras Ninguém fez nada Foram embora pra casa Eu sei que simulacro É uma arma de brinquedo Mas você entende Que tipo assim Os caras deram Uma arrastada Nos maluco Que tava com o módulo Não é? O módulo O módulo Ele foi muito mais É Criminalizado Do que a arma Que caiu aí o simulacro Cara Porra Ele se ia roubar Ele se ia roubar Ele se ia roubar o celular Ia roubar alguém Mas conta aí Ele se ia roubar 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 É uma cena patética, não é, velho? É uma cena patética, velho. Sem maldade mesmo, velho. Sem maldade mesmo, cara. É uma cena patética, velho. Ele jogou o capacete dele, cara. Ele jogou o capacete dele, cara. Quer correr? Quer correr? Quer correr? Coloca a mão na cabeça, Jô. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Só a moto mesmo, senhor. A abordagem é Elias Maluf, papão. É Elias Maluf. Elias o quê? Coloca a mão na cabeça. Elias Maluf fez equipe. Ah, Elias Maluf, Chico. Elias Maluf. Você foi preso no quê, Jô? Só no tráfico, senhor. Foi preso no tráfico? O que mais? Só, senhor. Qual que é o BO da moto? Oi? A moto é roubada, Jô? Não, senhor. Não tem nenhum BO. Ó, posso explicar pra você? Fala aí, mano. Ó, você tá vendo o meu olho aqui? Hã? Ó. Licença aqui, entendeu, senhor? Fala aí, Jô. Os caras grudou eu em 10 ali, tá ligado, senhor? Os caras bateu em mim em 10. E foi nessa moto sem placa, Jô? Porque, ó, eu perdi a placa da moto. Eu não vou mentir, senhor. Se o senhor quiser puxar, pode puxar. Onde que o quê? Eu vendi a moto, senhor. Eu só vim aqui atrás dos caras pra ver porque que os caras brigaram comigo, senhor. Olha aqui meu olho, senhor. Ele não parou pra trocar ideia por quê, mano? Ah, porque a moto tá sem placa, senhor. O senhor sabe. Eu não queria perder a moto. Eu já vendi, certo, senhor? E aí, valeu a pena, Jô? Não valeu a pena, senhor. Desculpa mesmo, senhor. Senta aí, Jô. Senta aí. Nossa, senhor. Senta aí. Senta? É. Cruza as pernas aí, meu. É, virar pra onde, senhor? Acosta lá. Eu só vim aqui mesmo, senhor, por causa que os caras bateu em mim, senhor. Você mora aonde, senhor? Aqui. Você apoiou dos caras aqui no Ipiranga e voltou por quê? Então, aliás, eu apoiei dos caras ali. É. Aí o que acontece? Eu fui embora. Eu tô dando ideia de uma mina lá, senhor. E os caras não têm ideia, tá ligado, senhor? Hum. Eu tenho ideia, eu tô catando a mina. Você tomou um couro por causa que você tá catando a mina. Entendeu, senhor? Os caras cresciam, só vem em 10 no início, olha aqui. Aí eu fui, peguei a moto e fui lá com o meu irmão lá, senhor. Papo reto, senhor. Desculpa mesmo. Olha pra cá. Oi. Eu tava apanhando ali na avenida agora ou não? Você viu lá, senhor? Você viu lá? Você só... Os caras estão achando o bico. Olha o cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Pega a visão, ó. Olha a risada do cara ali, ó. Ó, ó, ó. Você viu lá? O cara só mandou a riada. Porra, puta risada diabólica, cara. Olha isso, ó. Olha isso. Ó. Pera aí, ó. Pera aí que porra, cara. Puta risada diabólica, cara. Ninguém acredita no Noia. Ó. Tô apanhando ali na avenida agora. É agora. Você viu lá, senhor? Ó, agora, ó. Você viu lá? Você só não apanhou mais. Não, mas você sabe qual que foi as ideias lá, senhor? Você viu ele apanhando? Não, não tomou? Pau lá, meu. Saiu tudo cheio de sangue aqui a cara dele. Troquei com 10. Fala aí, senhor. Trocou não? Você apanhou? Não, eu apanhei. Eu não vi você bater em ninguém. Não, eu apanhei. Eu apanhei mesmo, senhor. Mas sabe o que? Os caras morreram. Troquei com 10. Os caras não têm ideia. Trocou. Se for, porque bater, você não bateu em ninguém. Realizada a pesquisa referente ao condutor, bem como a motocicleta, condutor respondeu o processo criminal e a motocicleta documentada. Motocicleta recolhida e o condutor liberado. Mais uma história bonita. De um amor, né, velho? Uma história de um amor aí, velho. Olha aí. Porra, velho. Cara, dá tudo pista, né, velho? Quando chega o cara do... Quando chega o ban aí, o admin, quando chega o moderador, todo mundo dá pista e sobra só pros caras, né, velho? Olha. Sobra só para os caras, velho. Inacreditável.